Vamos conhecer um novo Volkswagen 1300, calma, olhe, o vidro traseiro aumentou e a visão também, as novas palhetas do limbrador de para-brisa agora param no lado esquerdo, ele tem ainda muitas outras inovações, mas aqui dentro está a grande surpresa do novo Volkswagen, agora ele tem motor 1300 de 46 HP.